Agora representando o Uruguai, Lúcia Severino, Chiara Daniele, Pablo Machado. Esse grupo formado por quatro músicos uruguaios de Montevideo é diversificado com músicos e atores, fazendo performances diversas e que nos abrilhantes com sua apresentação. Aplausos Muito obrigado a todos. Estamos muito contentos de estar aqui, compartilhando música com nossos acordeonistas e agradecidos por sua invitação. Aplausos 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.